E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vou ensinar como que você transfere dinheiro da Trust para a corretora. Então vamos lá pessoal, você entra aqui na sua corretora, no caso eu vou utilizar a Binance, tá? E aí eu venho aqui em carteira, clico aqui em depósito, escolho aqui a moeda que eu quero depositar, o USDT no caso. Aí aqui pessoal, nas redes eu vou colocar TRC20, tá? É a rede que eu vou escolher. E aí vou copiar aqui o endereço da carteira, tá? Se atende para escolher o endereço certo, tá pessoal? A rede certa, para não dar errado. Aí vou aqui na minha carteira Trust, aí venho aqui no Tether, que eu quero enviar, clico em enviar. E aqui eu colo o endereço da carteira, e aqui eu vou digitar o valor que eu quero mandar para a corretora. Agora, no caso aqui pessoal, eu vou mandar 200 dólares, deixa eu ver aqui, é 200 dólares, que dá mil e alguma coisa, né? E aqui pessoal, é, 500 dólares, é, eu vou mandar 500 dólares, tá? Que é fazer umas comprinhas lá. E aí eu clico aqui, agora em ok, em seguinte. E agora pessoal, nessa próxima tela, é só confirmar, tá? Ó, você configura aí, vê se está tudo certinho a rede, vê se está certo aí, tudo do mesmo jeito da corretora, e dá um ok. E pronto pessoal, transferência feita. Agora pessoal, é só aguardar mesmo, cair lá na corretora, é, é, a rede da Tron TRC20 é bem rápida, tá? Não demora muito, então, eu vou ficar aqui para vocês verem como não demora, tá? Vamos aguardar, então pessoal, sempre se atente a escolher a moeda lá da corretora e a rede certa da corretora, igual aqui na carteira, tá? Então vamos voltar aqui na corretora, vamos dar aqui uma atualizada. Não demora muito, já já cai, vamos ver aqui, aqui umas moedinhas aqui, pessoal, vocês podem ver aí, o que eu estou acabando de comprar nessa alta aí, né? E aí pessoal, vamos ver aqui na parte de depósito, vamos ver aqui, ó, vocês podem ver que o meu saldo é bem pouco. Então tem que cair aqui o saldo de 500 dólares, né? Vamos atualizar aqui. Se você fizer certinho como eu fiz, não tem nem perigo de dar errado, tá pessoal? É só aguardar o tempo da rede mesmo, e como essa rede da Tron é bem rápida, já já vai cair aqui, ó. Sempre a Binance manda um SMS de confirmação antes, né? De cair. Vamos ver se ela vai mandar. Olha aí pessoal, eu recebi o SMS de confirmação, agora vou atualizar aqui, vocês já vão ver que já caiu. Olha só. Então pessoal, tá aí, ó, 500 dólares, tá? 500 dólares caiu aqui na minha conta da Binance. Então pessoal, é assim que você vai fazer, serve para qualquer corretora, tá? A ideia é um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Fui!